Oi gente, eu sou Rogério Miranda da Ecofugão e hoje a gente vai fazer um vídeo demonstrativo para vocês como melhor utilizar os nossos ecofugões, de uma maneira mais eficiente e mais limpa. Então a gente vai fazer hoje todo o procedimento de acendimento do fogão e de utilização do fogão, do forno e da chapa, para que vocês tenham uma boa ideia para aqueles que não estão acostumados a usar o fogão a lenha ou o fogão ecológico. Bom gente, a primeira coisa que a gente faz no Ecofugão é o aquecimento da chaminé. Por quê? Porque a chaminé é o motor do fogão, é a bomba que vai fazer o fogão funcionar e extrair toda a fumaça do fogão. No Ecofugão nós temos aqui a câmara de combustão, onde a gente vai colocar lenha, Esse calor, essa chama toda, vai percorrer aqui entre a chapa e o fogo, depois eles vão descer e contornar o forno e ir para a chaminé. A chaminé, a força da chaminé, o calor da chaminé dentro dessa tubulação é que vai conseguir puxar toda essa fumaça, extraindo para o ambiente externo. Então a primeira coisa que a gente faz é aquecer a chaminé. Para aquecer a chaminé, a gente tem três métodos. O primeiro método, a gente usa álcool na câmara de combustão. Eu tenho aqui um álcool gel de 80 graus, que a gente pode usar e deixar o álcool gel queimar por aproximadamente 10 minutos, até a gente sentir que a chaminé está quente. Sem colocar lenha, só o álcool. A gente pode usar o álcool assim. Podemos usar o álcool tipo uma lata de sardinha com mais ou menos um dedo de álcool, álcool líquido, álcool de posto, que é um álcool mais barato. Também colocar ali dentro e deixar queimar. Essa é a primeira opção, dentro da câmara de combustão. Existe uma segunda opção, que é na base dessa chaminé vertical, tem uma tampa. Essa tampa, que é uma tampa de limpeza, dentro dela também tem um copinho, que você pode retirar, colocar esse álcool gel lá, acender e tampar. Tudo isso sem colocar lenha, só para aquecer, diretamente sem a influência da lenha. Aqui, se você coloca na base da chaminé, o aquecimento é imediato, é coisa de 3, 4 minutos. Se você coloca na cama de combustão, vai demorar um pouco mais, pode demorar 10 minutos. E nós temos agora uma terceira opção, que é essa peça. É um aquecedor elétrico, que ele vai colocar na base da chaminé, você liga na tomada e deixa ele aceso mais ou menos 10 minutos, para aquecer a chaminé. Enquanto isso, você vai preparando a lenha e quando já está quente, você logo coloca a... faz a ignição da lenha. Então, esses são os 3 procedimentos que podem ser feitos. No nosso site tem um vídeo mostrando como faz o aquecimento com o álcool na câmara de combustão, tá certo? E hoje aqui, a gente vai fazer o aquecimento através também do álcool gel na câmara de combustão. Um outro detalhe é a lenha. Quando você for preparar a lenha, separe lenha de diferentes tamanhos. Lenha mais grande, mais grossas. E tenha sempre um pouco de graveto de lenha, que a gente vai utilizar para fazer ignição. A lenha pequenininha assim, ela queima mais rápido e faz uma boa ignição. E sempre tenha, no caso do Ecofuel 1, madeiras assim, desse grossor mais ou menos. No máximo 5, 4 centímetros de espessura, que você pode colocar 3, 4 ou até 5 lenhos aqui na câmara de combustão, tá certo? Então, uma boa lenha é uma lenha com essa dimensão e uma lenha seca, tá? Lenha seca para ter uma boa combustão e para não ter fumaça. E evite usar lenha de pinos. O pinos é uma madeira abundante, é uma madeira barata, usada muito em construção, mas ela tem resina, né? Ela é boa para começar o fogo, como gravetos, tá? Porque ela dá um fogo forte. Mas se você está usando muito a lenha de pinos, né? Ou até a alcalha, a resinosa nesse caso, né? Eles vão produzir um fogo forte, intenso, mas vai produzir muita fumaça e muita fulígia. E o fogão vai entupir, vai sujar e vai começar a faltar fumaça em muito pouco tempo, tá? Então, para a lenha, procura ter lenha mais ou menos com essas características, tá vendo? Vamos lá colocar fogo no nosso fogão? Tchau! 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 Se inscreva no canal 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 Vamos lá? Aqui gente, também uma forma Pra você ver a temperatura da chapa Se você jogar uma água aqui Você vai ver que a chapa Tá tão quente Que as bolinhas vão se formar Entendeu? E vai demorar a evaporar E aqui, ó Vai dar uma outra formação de água Olha só Tá vendo a bolinha? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Mas aqui significa que tá muito mais quente do que ali Põe lá no final também, né? Isso, perfeito Muito bom É muito bom Tchau, tá? Vamos lá Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto